Ok, estou pronto. Não consigo fazer isto. Vamos lá. Iupi! Não, eu não decorei. Eu nem sequer sei as propostas. Eu não decorei. As minhas respostas. Olá. O meu nome é Cristiano Pinto e frequento a escola secundária de Santa Maria. E a minha terceira medida será... Oh, não. Deve-me a dizer agora mais nele. Sou Liliana Valente. Tenho 13 anos. Já foi. Olá. Sou Ana Silva. Tenho 15 anos. Tendo de criar um torneio entre as escolas e um encontro desportivo. Ha! E eu... O quê? Não? Ah! Queres a feira mulher? Ai, falou que caralho. Foi bem. Acho que sim. Peraí, peraí, peraí. Vou fazer xixi a seguir isto. Santa Maria da Feira. Ai... Passa pela crena. Já. Estou sequinho. E se depois há cortes, não há? Isto está muito mal. Para... Esqueci. Vamos outra vez, olha isso. Isto é complicado. Ah! Complicado. Não te preocupes com a imagem. Te preocupa-te até por mais de sempre para achar de ser maldito. Você ajuda muito neste processo. Sei que juntos farámos filmar. Farámos. Ah, foi. Um sonho-se até nisto me engano. Este é o outro. Por favor. Estas coisas bonitas não estão a ser gravadas. Pois é. Esquece.